Nothing more for you O Carnaval Cuiabá Exatamente A idade chega A gente já fez muito carnaval Os melhores carnaval de Cuiabá Passaram com a gente Nós fizemos essa festa Do reinado de Momo A melhor que o Cuiabá já teve Graças a Deus Eu me sinto feliz e agradecido Hoje sou um mero fuleão Trazendo minha alegria Para contagiar mais fuleão E levantar o nosso Carnaval Cuiabá É isso aí Levantando o Carnaval Cuiabá Nosso eterno rei Momo Napolim Cuiabá Eu continuo aqui no Carnaval Cuiabá Aqui na Praça 8 de Abril Meu amigo DJ Nero Que também faz o maior sucesso É um grande parceiro da prefeitura E é um profissional bacana E está com um evento agora também né DJ A tua festa de vigari Graças a Deus estamos aí com o evento Dia 30 de Março Lá no Bar de Adigari E é claro você Seu programa está convidado Vai fazer parte né Desse projeto que tem também em mente Com a prefeitura de Cuiabá Meu amigo Bimael É um É um exímio Fã Parceiro do meu amigo deputado Botelho Está lá sempre com ele E estamos juntos aí para 2024 né meu amigo Mais uma vez O Botelho está dando um bom lado Ajudando a Secretaria Municipal de Cultura Esporte Lazeiro A fazer esse carnaval para a família O Botelho merece O povo merece O prefeito que pensa na família É verdade Eu continuo aqui no melhor Carnaval do Estado do Mato Grosso Carnaval Cuiabano Aqui na Praça 8 de Abril Lá no meu amigo Secretário Luiz Leite Carnaval maravilhoso né secretário A população Cuiabana prestigiando Viver aqui e prestigiar o Carnaval Cuiabana É muito É muito crítico né É o Carnaval da alegria É o Carnaval da família Cuiabana Onde nós temos desde as matinezas A partir das 8 horas Aí você vai mudando de novo Entra uma banda Entra outra Entra as baterias Os bolas de samba Entra todo o tempo Entra o axé Enfim É a alegria do Cuiabana E da família Do Cuiabana Do Cuiabana Um grande evento A Folia 2024 A Folia A Folia Cuiabana 2024 Está acontecendo em 12 pontos da cidade A Praça do Doce de Abril Uma delas E Nós temos carnaval na Machoca Na Mato Grosso Os estudantes Enfim Tem Carnaval E evento A Folia Cuiabana Uma grande parceria A Folia Cuiabana Então Esperamos vocês Na Praça do 8 de Abril Na Praça da Manhoca Na Avenida Baturrosa 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 O meu adversário do Cuiabá, desde a mulher, tem muitos eventos esse ano para os Cuiabanos e com muita qualidade e com muita segurança. Você é do nosso evento, você é resultado. Você tem toda a segurança para poder se divertir e brigar do jeito que o Cuião merece. Alçando Raça Negra, Carnaval Cuiabano aqui com meu querido Aloysio Leite. Eu continuo aqui no Carnaval Cuiabano, um dos melhores da bachada também. Ao lado da minha rainha Isa, merecidamente ganhou o concurso de que vocês passaram. E o Rei Igor, que estão aqui representando. Como é que está o reinado de mão de vocês? Andando muito por Cuiabá? Nós já fomos em vários bairros hoje. Fomos no Planalto, Pedro 90. Estamos aqui e vamos passar na Praça da Mandioca e na Mato Grosso também. É isso, hein? Hoje então a agenda está cheia, né Igor? Ah, está cheia. A gente, como a gente disse, nós já passamos por diversos bairros e a festa continua nos outros dias, né? E vamos continuar visitando todos os bairros de Cuiabá. E aí é muita água, muito sorriso e soma no pé para aguentar tudo. Só para na quarta-feira de cinza. É, só para na quarta-feira de cinza com respeito, né? Exatamente. Parabéns para vocês. Obrigada, João. Obrigada. Divirtam-se aí no reinado de vocês. Muito obrigada, tá? A nossa rainha Isa, merecidamente campeã. Vamos dar uma salvadinha para vocês. Uma salvadinha! A Isa, nossa rainha, o Igor, nosso rei. Aê! Carnaval 2024 é aqui na Praça de Abril para vocês. Música 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 Música